Eu quero jogar Fortnite Ah, Fortnite de novo! É, eu quero jogar Vai se fuder, Patife, tá um bosta Vai se fuder, meu Esse jogo de novo, Patife, vai se fuder Será que hoje é o dia que bateremos a meta de 100 kills no Fortnite? Eu duvido, mas vamos continuar tentando E ali tem caixa de munição, mas por enquanto foda-se Entra, ai meu Deus, arma Arminha, beleza, dá pra brincar já, calma Ah, ah Para de correr desgra... Da hora, gastei todos os meus tiros Parabéns, Patopes Gastei todos os meus tiros da arma e não matei o cara Vou morrer I'm dead, bitches Tu goxa Ah, meu Deus Meu Deus, essa treta eu pensei que ia perder, malandro Ixi, essa aqui tá legal Dá pra brincar com essas duas aqui, hein Double Pump Beleza, quase deu merda, mas deu bom Ah, é sério, mano? Ah, não Eu falhei Independente da música, ele tá fazendo um robozinho Que isso? Eu matei o cara no lobby Eu pisei na cabeça dele e ele morreu Contou kill? Contou kill Eu pisei na cabeça do cara e o cara morreu Pra mim é kill, porra Eu tô pensando em considerar kill aí Sai da minha cola, velho Já tá aqui arrombado Acertei! Eita, porra, sério? Caiu o mundo? Eu não vi Ah, fodeu! Ratei Deu bom? Calma Olha aqui, rapaz Baú no alto Eu nunca vi esses baús aqui Aí, o meme é real, hein Eu tô ouvindo um baú, mas não sei aonde Aqui, ó, o baú na geladeira Caraca, moleque Outra pote? Sério? O choque, meu bom Eu não vi o choque Ah, deu ruim, clã Perdi a motif pro choque Porra, eu não acredito, velho O motif não morre O motif never dies O motif is eternal O motif is forever Eita, peraí que tem cara aqui do meu lado O motif kills Ah, eu perdi a moita Não! Entra no test, sério Não discorde, quero dizer Eu tô no joguinho Ah, tá na partida? Uhum Ai, vou morrer agora Ai, meu Deus Ai, morri Tudo bem Morreu, beleza, beleza, beleza Segura, 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 segura Segura, segura Tá aqui na frente Eu vim, um aqui, Caí A gente tá sol nessa Tem uma minazinha na minha frente aqui 31 Boa, boa São todos Boa, Patif A gente tá muito medo Boa, Patif Bota outra Caralho, Patif Caralho, Patif X9 X10 Sei lá como que faz Tá atrás aqui, ó Dessa moitinha aqui na minha Tá contigo, tá contigo aí Ô, tá atrás da moitinha O outro tá aqui em cima do meu morro Um atrás da moitinha redondinha Do seu morro, velho Tô sem recurso, velho Acabar com o jogo desses pedidos Ai Caralho Boa, Patif Calma, calma Levanta, levanta Batou tudo Caralho, Patif Um X9, mano X9, meu X9, aí, aí Me chamou de cagüenta Ó o vivaço, ó o vivaço Perdei essa partida aqui, galera Do meu corpo os cachorros Vai tomar no gol Opa, tô com dois aqui Deitei um Porra, amarela Essa slide é muito Boa, time Lindo, lindo Não ajudei em nada Tem mais um time vindo Tem mais um time vindo, é Tem um tira atirando na gente Eles tão do 15 Tem uma caixinha de madeira no 15 Ah, velho E como não derrubou Deu um tirão nele Vou botar pressão na parede, hein Não deitou Matou os dois Tomei mala das costas, mano Ah, velho Vai tomar no cu Vou me derrubar Ah, velho Derrubaram Só tu Eles sanduicharam a gente, cara Eu não sei onde você tá a skip Mas Aí, cima Aí, lá em cima Mas nem sai daí Nem sai daí Boa Não tem mais Eles vão vir agora, hein Caralho, é isso aí Eu tenho uma péssima notícia Boa Caralho Caralho, é isso aí Porra Você jogou um fino, cara Por isso que é bom apostar o cu, né, velho O maluco joga valendo a vida ali Valeu, pô Tirei todo mundo do squad dos caras, velho Tirei, faltou tudo Não, você foi foda demais Mas o negócio do cu lá, deixa, né Não, 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 não Matei outro Boa Boa, caralho Bora Linda Quero ser pessimista, não Mas deu ruim, hein Levei um aqui Encostando Derrubei outro Derrubei três já, viado Mata aí Derrubei outro Derrubei um, né Ah, garoto, deu bom Derrubei um ali dentro da casa Boa Calo direto Boa Tá só atordoado, hein Tem amigo dele ainda, viu Ah, amigo dele Atrás Deitei o amigo dele também Todos dois Alguém quer a maconha? Quer a maconha? Quer a maconha? Sou pro, é, eu tô de boa Ô, louco, eu quero Porra, essa maconha aí é uma merda, velho Porra, legal pra caralho Tá, louco O que que é a maconha que eu perdi? É, eu acabei de virar aqui, olha pra mim Ah, é o Matinho Tem um cara subindo pra você aí Matinho Deitei, dei um hit no de roxo ali O ursão rosa tá cercado O ursão rosa tá cercado ali Morreu o ursão rosa Sobrou ali, olha ali, olha O cara tá ali, ó Tomou mais um tiro Vai, Skripinha, finaliza, cara Skripinha tá dando Tá flanqueando ele Morro Uhuu Ai Perdi as contas Mas vocês tão falando 26 Eu tô confiando, hein Eita, o Sabem tá trocando tiro lá Deita aí É nóis, tá Vitor Mano, o que que é a pior arma de todas Tranquilo, irmão Você consegue Pegar o do Mato aqui Tem mais um aqui Eles tão se rilando Bora Tô envenendo essas casinhas aí Mas também Tá meia daço, velho Tentei um lá no gás Boa O louco, essa garra O cara deu pra dançar, velho Foi tu? Foi não, foi os caras Oi, ei, ei Tomei, 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 tomei Não sei não, tem um cara do meu lado aqui Socorro Tomei encostado aqui Ai, rushou o que sabe, né? Cuidado de gato Matei, matei, matei Boa, salvou demais Nossa, linda o Seven Mais um Tira aí, mete tiro No mato Tira aí em cima No mato Faz barulho aí, faz barulho, por favor Aaaaaaah Aaaaaah 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 Acertei, acertei um tiro na mina ali, ó Atrás das cabanas aí Tá tirando o Seven Correu, correu pro fundo lá das cabanas Que isso? Que isso? Que isso, Skip? Que isso? Que isso? Que isso? Caralho, maluco, é brabo Já tô dormindo Aaaaaah Tinha um outro velho Boa, boa, Seven Tá lá embaixo, Seven Tá lá embaixo, Seven Pô, respeita minha história, Patife Caralho Aí vai, jogou fino Caralho Sou eu, filho Ah, caralho, tinha um cara atrás de mim, eu não vi não Um morto Ai, ai, tomei Batei outro, bota um Que é esse, viado? Ah, morreu já Já vejo ele, tá aqui embaixo Ah, filha da puta Bata não, bata não, bata não Bata não, bata não Tá aqui embaixo, ele vai querer subir Não, tô chegando Cuidado dele Eu não sou 3-0 3-0 vai ele 3-0 vai ele 3-0 vai ele Tá Olha ele, olha ele Vai afogar, vai afogar, vai afogar, vai afogar, vai afogar Vai afogar, vai afogar Vai afogar, vai afogar Bota a trap, porra Cadê ele, cadê ele? Ele tá lá embaixo? Tá lá embaixo da gente, é Eu vi que não posso ver Aaaaaah Tomou, tomou Ai Tomar no cu, velho Ai Bota a barreira 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 Ai meu deus Não anda, não anda, não anda Ele vai levantar Vai Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tô, tô, tô Boa Boa, boa, boa Almoço aqui, toma a bounce Pode tomar Ah morri Vai lesbitar Agora me levanta alguém Consegue correr pra dentro da casa? Vou tentar, vai, vai, vai Obrigado pelo subindo river Achá não, também hai outro Vai para a parede Me salve Skip, Ai 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 Ah mano, que isso véi te matou também Ou não porque que ele cara ai ta indo torre do lado de lá Que cara errou eu fui? Me enrosquei na parede aqui Aqui já foi duas kills para acabar a conta Boa 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 Mas agora eu to levando aqui também Meu Deus, ai, já começa a matar, Seven já desce o segundo pro pau, caralho, abraçou a granada e dançou, hein, tá mesmo, nunca nem vi, vem cá vai, vai ser legal, ah, 210